Ha 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 ha! Baby TV As velas vamos içar Ancora vamos puxar Um barquinho já no mar Um, dois, três, vamos zarpar Lá no mar o vento é feroz Então vamos cantar no nosso voz Ho 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 Ao tesouro Avalanches e cascatas O perigo não nos para Enfrentamos as ameaças Com o avulso lá e os mapas Cadê nem mão desafio Resolvê-los é divertido Ho 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 Avalanches e cascatas Avalanches e cascatas Piratas, venham aqui Tenho algo muito importante a dizer Avalanches e cascatas Sabiam que tem um tesouro secreto Escondido em uma dessas ilhas Mas só vamos encontrá-los se completarmos Todas as nossas missões Uau! Soltar as cordas Sim, Capitã Katie Pissar balas Sim, Capitã Arroi! Capitã Katie, vira direita Olha, golfinhos Olha, golfinhos Golfinhos! Mais alto Pula mais alto Uau! Arroz! Tchau, golfinhos John, John Poderia ver se estamos nos aproximando? Sim, Capitã Terra à vista Joguem a âncora As piratas conseguiram chegar à Ilha do Tesouro Piratas, vamos lá Sigam-me Como é que a gente vai atravessar o rio? Vamos ver se elas descobrem como atravessar o rio Ah, é um gongo Harry, o que acontece se tocarmos o gongo? Ah! Ah! Blum Uau! Uau! As pedras vieram do fundo d'água Piratas, precisamos lembrar a ordem das rochas verdes Uau! Sim, Capitã Quem gostaria de tentar? Eu vou Uau! Não foi tão simples como a nossa John John imaginava Vamos tentar de novo Eu quero tentar Uau! Ouch! Parece que a Betty também não conseguiu Hum, será que o Ari vai conseguir? Bom trabalho! Uau! Agora, rumo ao tesouro! Uau! Olha ali! Arroi! Incrível! As piratas descobriram uma pirâmide gigante Olha! O tesouro está lá em cima da pirâmide Vamos escalar, piratas Uau! A pirâmide é escorregadia! Elas não conseguem escalar! Piratas, olhem ali! Tem a forma de um quebra-cabeça Mas o que temos que fazer? Parece que vão ter que resolver a charada para encontrar o tesouro Já sei! Temos que montar o quebra-cabeça para chegar no topo Vamos virar o timão Ari, poderia nos ajudar? Não, não é a peça certa Continuem girando E com mais força E agora vamos girar na outra direção Excelente! Uau! Será que as piratas vão montar a imagem? Agora nós temos que encaixar a peça redonda Uau! Excelente! Elas montaram o quebra-cabeça É uma tartaruga! Montamos o quebra-cabeça! Piratas, olhem! Degraus! Legal! Vamos lá! Hora de subir rumo ao tesouro! Pelas barbas de Netuno! As piratas encontraram o tesouro! Uau! É um baú do tesouro cheio de bolas saltitantes! Quanta diversão! Uau! 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 Oh! Uau! 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 Que tesouro! E que festa! Cadê o meu arroi, pirata? Arroi! Piratas, venham aqui! Uau! Uau! O que será que a Capitã Katie tem a dizer? O que será que a Capitã Katie tem a dizer? Arroi! Sabiam que tem um tesouro secreto escondido em uma dessas ilhas, mas a gente só vai encontrá-los se completarmos todas as nossas tarefas! Uau! Então, vamos ver se temos tudo o que um pirata precisa para uma caça ao tesouro? Sim, Capitã! Corda? Já achei! Corda é bom para amarrar as coisas a bordo do barco! Telescópio? É importante beber muita água antes de zarpar! Bandeira? Prontinho! A bandeira nos ajuda a ver o barco à distância! Garrafinha d'água! Pessoal, vamos procurar! Isso não é água, Ari! Isso é um sino! Continue procurando! John John, isso também não é água! Isso é um chapéu de pirata! Uau! Já achei! A Betty achou a água! Bom trabalho! Agora sim podemos velejar! Hip, hip! Arroi! Soltar as cordas! Sim, Capitã Katie! E sair balas! Sim, Capitã! Arroi! Arroi! Excelente! Estamos na direção certa! Terra à vista! Joguem a âncora! As piratas chegaram à Ilha do Tesouro! Sigam-me, piratas! Rumo ao tesouro! Ai, não! Como vamos atravessar a cachoeira? Temos que resolver uma charada! Aham! Temos que colocar as pedras nos buracos certos! Hum! 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 Agora eu! Deixa eu tentar! Também não é a pedra correta! Piratas! Temos que combinar as formas com os desenhos aqui! Ah! Pode deixar, Capitã Katie! Excelente! É um limão! Katie, pega! Acho que a pedra certa é essa! É um abacaxi! É uma pera! As piratas puseram todas as pedras no lugar certo! Hã? Algo está acontecendo! Uau! Olha! A pedra está afundando! E os degraus estão saindo da cachoeira! Piratas! Eu acho que esses degraus só vão sair quando essa pedra chegar até o fundo do chão! Mas tem alguma coisa impedindo! Venham! Vamos empurrar juntas! Sim, Capitã! Ah! Vamos tentar de novo! Com toda a força! Arroi! Vamos! Sigam-me! Vamos atravessar a cachoeira! Vamos rumo ao tesouro! As piratas atravessaram a cachoeira e estão indo rumo ao tesouro! Acho que estamos bem pertinho do tesouro! Sigam-me, piratas! A caverna do tesouro! Conseguimos! Mas... Como vamos entrar? Parece que aquilo é uma charada que temos que resolver! Resolver essa charada é a chave para entrarmos na caverna do tesouro! Legal! Já sei! Ari! Pode me ajudar a baixar a pedra lá do alto? O que é isso? Não estou aguentando o suspense! Hum... Pra cima... E pra esquerda... Sobe a peça! Agora a direita! Bom trabalho! Pelas barbas de Netuno, elas montaram o quebra-cabeça! É um peixe-espada! Uau! Uau! O baú do tesouro secreto! É! Pelas barbas de Netuno! Uau! É um baú do tesouro cheio de balões! Quanta diversão! Uau! 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 Que tesouro! E que festa! Uau! 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 Piratas, venham aqui! Eu tenho algo muito importante a dizer! O que será que a Capitã quer dizer? A Capitã vai dizer aos piratas! John John? Eu estou aqui! Já estou indo! Ótimo! Bet? Eu já estou chegando, Katie! Ótimo! Ari? Ari, você está vindo? Cadê o Ari? Cadê o macaquinho Ari? Elas não podem navegar sem o macaquinho Ari! Venham, piratas! Venham, piratas! Vamos encontrar o Ari! Sim, Capitã! Ari, você está aqui? Esse não é o Ari! Isso é uma garrafinha d'água! Continue procurando! Esse não é o macaquinho Ari! É uma sanfona! Piratas, temos que achar o Ari! Ari? Eu achei o Ari! Vem cá! Excelente! Bem na hora! Piratas, a gente tem que achar o tesouro na ilha e temos que fazer isso juntas! Legal! Vamos lá, piratas! Hora de nos preparar para zapar! Arroi! Soltar as cordas! Sim, Capitã Katie! Içar balas! Sim, Capitã! Arroi! Arroi! O que é isso? O nosso barco parou, Katie? Uau! É uma baleia! Que divertido! Obrigada, baleia! Até mais, baleia! John, John! Poderia ver se estamos nos aproximando? Sim, Capitã! Terra à vista! Joguem a âncora! As piratas conseguiram chegar à Ilha do Tesouro! Piratas, vamos lá! Sigam-me! Oi, Arara! Olá! Olá! Não! É uma armadilha! Beth, Ari, nos ajudem, por favor! Ai, não! Estamos aqui! Estamos a salvo! Estamos a salvo! Hã? Uau! Olha ali! É um castelo! O tesouro deve estar ali! Vamos, piratas! Sigam-me! Arroi! O que é isso? Parece que devem montar o quebra-cabeça para chegar ao tesouro! Piratas, é um quebra-cabeça! Nosso jogo favorito! Legal! Quebra-cabeça! Acho melhor encaixar bem ali! Acho melhor virar um pouquinho! Perfeito! Agora encaixamos o círculo! Arroi! Beth, Ari, podem me ajudar? É claro! Ótimo, piratas! Acho que vocês precisam trocar de lugar! Sim, Maruja! Incrível! Elas resolveram o quebra-cabeça! É uma orca! Arroi! O baú do tesouro, é? Pelas barbas de Netuno! As piratas encontraram o tesouro! Uau! É um baú do tesouro cheio de peças de quebra-cabeça! Vamos brincar de montar alguma coisa! Vamos fazer um escorrega! Ha, 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 ha! Ah? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Que tesouro! E que festa! Uau! Yay! Cadê o meu arroi, piratas? Todo mundo junto! Arroi, pirata! Arroi! Uuuuuh! Ahooooy! Piratas, venham aqui! Tenho algo muito importante a dizer! Ahooooy! Sabiam que tem um tesouro secreto escondido em uma dessas ilhas? Mas só vamos encontrá-los se completarmos todas as nossas missões! Uuuuuh! Soltar as cordas! Sim, Capitã Katie! Pissar balas! Sim, Capitã! Ahooooy! Ah! Ah! John! Olhem! É um polvo! Tchau, tchau, polvo! John, John, poderia ver se estamos nos aproximando? Sim, capitão! Terra à vista! Joguem a âncora! As piratas conseguiram chegar à Ilha do Tesouro! Piratas, vamos lá! Sigam-me! Como é que a gente vai atravessar o rio? Vamos ver se elas descobrem como atravessar o rio! Ah, é um gongo! Harry, o que acontece se tocarmos o gongo? As pedras vieram do fundo d'água! Piratas, precisamos lembrar a ordem das rochas verdes! Sim, capitão! Quem gostaria de tentar? Eu vou! Não foi tão simples como a nossa John John imaginava! Vamos tentar de novo! Eu quero tentar! Uou! Ouch! Parece que a Betty também não conseguiu! Hum... Será que o Ari vai conseguir? Bom trabalho! Uau! Agora, rumo ao tesouro! Uau! Olha ali! Arroi! Incrível! As piratas descobriram uma pirâmide gigante! Olha! O tesouro está lá em cima da pirâmide! Vamos escalar, piratas! Uh-oh! A pirâmide é escorregadia! Elas não conseguem escalar! Piratas, olhem ali! Tem a forma de um quebra-cabeça! Ah! Mas o que temos que fazer? Parece que vão ter que resolver a charada para encontrar o tesouro! Já sei! Temos que montar o quebra-cabeça para chegar no topo! Vamos virar o timão! Ari, poderia nos ajudar? Não! Não é a peça certa! Continuem girando! E com mais força! E agora vamos girar na outra direção! Excelente! Uau! Será que as piratas vão montar a imagem? Agora nós temos que encaixar a peça redonda! Uh-uh! Uau! Excelente! Elas montaram o quebra-cabeça! É um ouro atroz! Montamos o quebra-cabeça! Piratas, olhem! Degraus! Legal! Vamos lá! Hora de subir rumo ao tesouro! Pelas barbas de Netuno! As piratas encontraram o tesouro! Uau! É um baú do tesouro cheio de pipas! Quanta diversão! É um baú do tesouro! 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 Que tesouro! E que festa! Cadê o meu arroi, piratas? Arroi! Arroi! Piratas, venham aqui. Eu tenho algo importante a dizer. O que será que a Capitã Keire tem a dizer? Piratas, sabiam que tem um tesouro secreto escondido em uma das ilhas? Mas só vamos achá-lo se solucionarmos todas as charadas pela frente. Uau! Vamos ver se temos tudo o que precisamos para zarpar? Sim, Capitã! Mochila! Eu achei, Keire! Ups, desculpa. Ótimo! Saquinho de lixo! Sim, Keire! Corda! Aqui! Joga pra mim! Hã? Ah! 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 Ai, não! Ah! Isso não é nada bom! A corda caiu na água! Ah! Ah! As piratas não podem navegar sem corda! Olha! É um golfinho! Oi, golfinho! Oi, golfinho! Oi! Pode nos ajudar, por favor? Uma coisa muito importante da gente caiu na água! O golfinho vai ajudar as piratas a encontrar a corda! Isso não é uma corda! Isso é um monociclo! Poderia tentar por ali, por favor? Não, golfinho! Isso é um pandeirinho! Acho que caiu por ali! Existem muitas surpresas escondidas embaixo d'água! Ah! Legal! Excelente! Obrigada! A corda é bom para amarrar as coisas a bordo do barco! Tchau, tchau! Venham, meninas! Agora podemos dar par para a ilha e encontrar o tesouro! Arroi! Terra à vista! Joguem a âncora! Venham comigo! As piratas chegam à ilha! Mas vamos ver se conseguem atravessar o campo de bolhas! Uau! Bolhas! Muitas bolhas! Que divertido! Certo, piratas! Vamos avançar! Não esqueçam que temos que achar o tesouro! Sim, capitã! Vamos achar o tesouro! Ah! Só um minuto, piratas! Vocês têm que atravessar a ponte! Ah! Como é que as piratas vão atravessar o vale e chegar ao tesouro se a ponte sumiu? O que faremos? Já sei! Vamos usar as bolhas! Como é que as bolhas vão ajudá-las a atravessar o rio? Venham, piratas! Peguem umas bolhas! Sim, capitã! Assim está bom, capitã Katie! Acho que vamos precisar de mais bolhas! Arroi! O que é isso? Não consigo entender o que elas estão formando! Uau! Bom trabalho, piratas! Conseguimos! Ho, ho! Elas fizeram um ônibus! As bolhas vão nos ajudar a flutuar até o outro lado! Que ideia maravilhosa! Um ônibus feito de bolhas! Legal! Legal! Acho que estamos bem pertinho do tesouro! Siga-me, piratas! A caverna do tesouro! Conseguimos! Mas como vamos entrar? Parece que aquilo é uma charada que temos que resolver! Resolver essa charada é a chave para entrarmos na caverna do tesouro! Legal! Já sei! Ari, pode me ajudar a baixar a pedra lá do alto? O que é isso? Não estou aguentando o suspense! Pra cima e pra esquerda... Sobe a peça! Agora direita! Bom trabalho! Pelas barbas de Netuno, elas montaram o quebra-cabeça! É um molusco! Uau! Uau! O baú do tesouro secreto! É! Pelas barbas de Netuno! Uau! É um baú do tesouro cheio de bolas! Quanta diversão! Uau! 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 Venham! Vamos brincar! Que tesouro! E que festa! Cadê o meu arroi, piratas? Arroi! Piratas, venham aqui! Tenho algo muito importante a dizer! O que será que a Capitã Katie tem a dizer? Arroi! Sabiam que tem um tesouro secreto escondido em uma dessas ilhas, mas a gente só vai encontrá-lo se completarmos todas as nossas tarefas! Uau! Então, vamos ver se temos tudo o que um pirata precisa para uma caça ao tesouro? Sim, Capitã! Boia? Já achei! Todo barco tem uma boia para que a gente não afunde! Corda? Corda é bom para amarrar as coisas a bordo do barco! Velas! Deixa comigo! Tô descendo! A vela ajuda o barco a velejar! Comida para viagem? Pessoal, vamos procurar! Isso não é comida para viagem, Ari! Isso são binóculos! Continue procurando! John, John! Isso também não é comida para viagem! Isso é um chapéu de pirata! Uau! Já achei! A Betty achou a comida para viagem! Bom trabalho! Agora sim podemos velejar! Hip, hip, arroi! Soltar as cordas! Sim, Capitã Katie! E sarvalas! Sim, Capitã! Arroi! Oh, olha! Tem uma foquinha lá! Essa foquinha é muito fofa! Oh! Vamos te levar para casa, bebê foquinha! Vem cá! Anda! Pula dentro da boia! Pula dentro da boia! E agora vamos navegar para a Ilha das Focas! Tchau, tchau! Tchau, tchau, foquinha fofa! John, John! Poderia ver se estamos nos aproximando? Sim, Capitã! Terra à vista! Joguem a âncora! As piratas conseguiram chegar à Ilha do Tesouro! Piratas, vamos lá! Sigam-me! Olha, frutas! John, John! Cuidado! É uma armadilha! Ai, não! Como vamos tirar a John, John de lá? Olha! A armadilha está presa lá em cima da árvore! A armadilha está presa lá em cima da árvore! Uau! Olha ali! É um castelo! O tesouro deve estar ali! Vamos, piratas! Sigam-me! Arroi! O que é isso? Parece que devem montar o quebra-cabeça para chegar ao tesouro! Piratas, é um quebra-cabeça! Nosso jogo favorito! Legal! Quebra-cabeça! Acho melhor encaixar bem ali! Acho melhor virar um pouquinho! Perfeito! Agora encaixamos o círculo! Arroi! Beth, Ari, podem me ajudar? É claro! Ótimo, piratas! Acho que vocês precisam trocar de lugar! Sim, Maruja! O que é o tesouro! Incrível! Elas resolveram o quebra-cabeça! É um peixe voador! Arroi! O baú do tesouro é... Pelas barbas de Netuno, as piratas encontraram o tesouro Uau! É um baú do tesouro cheio de chapéus! Quanta diversão! Uau! Hum? Re-o-te Uau! Que tesouro! E que peça! Cadê o meu arroi, piratas? Arroi! Arroi! Piratas, venham aqui! Tenho algo muito importante a dizer! Arroi! Sabiam que tem um tesouro secreto escondido em uma dessas ilhas? Mas só vamos encontrá-los se completarmos todas as nossas missões! Uau! Soltar as cordas! Sim, Capitã Katie! E sortelas! Sim, Capitã! Arroi! Arroi! Uau! Arroi! 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 Tchau, tchau, peixinho! Excelente! Estamos na direção certa! Terra à vista! Joguem a âncora! As piratas chegaram à Ilha do Tesouro! Sigam-me, piratas! Rumo ao tesouro! Ai, não! Como vamos atravessar a cachoeira? Temos que resolver uma charada! Aham! Temos que colocar as pedras nos buracos certos! Agora eu! Deixa eu tentar! Também não é a pedra correta! Piratas, temos que combinar as formas com os desenhos aqui! Ah! Pode deixar, Capitã Katie! Excelente! É uma maçã! Katie, pega! Acho que a pedra certa é essa! É um coco! É uma melancia! As piratas puseram todas as pedras no lugar certo! Algo está acontecendo! Olha! A pedra está afundando! E os degraus estão saindo da cachoeira! Piratas, eu acho que esses degraus só vão sair quando essa pedra chegar até o fundo do chão! Mas tem alguma coisa impedindo! Venham! Vamos empurrar juntas! Sim, Capitã! Vamos tentar de novo! Com toda a força! Arroi! Vamos! Sigam-me! Vamos atravessar a cachoeira! Vamos rumo ao tesouro! As piratas atravessaram a cachoeira e estão indo rumo ao tesouro! Uau! Olha ali! Arroi! Incrível! As piratas descobriram uma pirâmide gigante! Olha! O tesouro está lá em cima da pirâmide! Vamos escalar, piratas! Uh-oh! A pirâmide é escorregadia! Elas não conseguem escalar! Piratas! Olhem ali! Tem a forma de um quebra-cabeça! Mas o que temos que fazer? Parece que vão ter que resolver a charada para encontrar o tesouro! Já sei! Temos que montar o quebra-cabeça para chegar no topo! Vamos virar o timão! Ari, poderia nos ajudar? Não! Não é a peça certa! Continuem girando! E com mais força! E agora vamos girar na outra direção! Excelente! Uau! Será que as piratas vão montar a imagem? Agora nós temos que encaixar a peça redonda! Uh-uh! Uau! Excelente! Elas montaram o quebra-cabeça! É um íbis! Montamos o quebra-cabeça! Piratas, olhem! Degraus! Legal! Vamos lá! Hora de subir rumo ao tesouro! Pelas barbas de Netuno! As piratas encontraram o tesouro! Uau! É um baú do tesouro cheio de bolas saltitantes! Quanta diversão! E sejam baú do tesouro! Uau! 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 E que festa! Cadê o meu arroi, pirata? Arroi! Arroi!